De olho no telão, porque a gente fala agora sobre um ciclista que foi atropelado por um carro quando tentava atravessar um cruzamento no bairro Quintino Cunha. Segundo informações colhidas no local, ele não teria percebido o semáforo fechado e avançou. Wander Gomes foi até lá e mostra pra gente. Avenida Coronel Carvalho, no cruzamento com a Avenida Major Assis, uma ambulância do SAMU e várias pessoas observaram o local que foi palco de um acidente a alguns instantes. Nós observamos que há um carro parado sobre uma faixa de pedestres. A informação é de que este carro foi o responsável por atropelar um homem de aproximadamente 30 anos de idade. Nós vamos nos aproximando aqui, cuidado Alexandre, vamos tentar fazer a travessia aqui da Avenida com Segurança. A gente observa que no interior da ambulância está o rapaz que foi vítima desse acidente de trânsito. Nós conseguimos visualizar inclusive que o veículo, o carro, está com o parabrisas totalmente quebrado, totalmente avariado. O condutor do carro conversou comigo há alguns instantes e disse que trafegava aqui pela Avenida Coronel Carvalho, no sentido Barra do Ceará, Antônio Bezerra, e o semáforo estava aberto pra ele. O semáforo estava aberto para o carro. E o cidadão que está acidentado no interior da ambulância, ele fez a travessia aqui da Avenida, vindo da Avenida Major Assis, no sentido Vila Velha, e passou pelo sinal vermelho. Estava vermelho pra ele, ele conduzindo uma bicicleta. O sinal estava verde pro senhor Nelson, me falava agora há pouco, né? Ele atravessou o sinal vermelho, ele atravessou, entendeu? Não tive culpa, todo mundo viu aqui, não foi culpa minha não, graças a Deus, né? Mas graças a Deus ele está bem também, ele foi bem. Deixa de ser dor de cabeça, susto, prejuízo, né? Prejuízo, é assim mesmo, né? Estamos voltando pra casa o senhor? Estamos voltando pra casa. Tínhamos trazido a mulher pra voltar aqui, no Álvaro aí. É isso. Ok, então, cidadão como ele mesmo relatou, né? Graças a Deus está tudo bem. Mas não deixa de ser um prejuízo, talvez por imprudência de alguém, né? O que se relata aqui que foi imprudência do ciclista. Fez a travessia com o sinal vermelho pra ele e agora vai passar um bom tempo no hospital, sob cuidados médicos, após sofrer esse acidente, que causou um susto enorme a essa família e também um prejuízo ao cidadão proprietário do carro. Wander Gomes, para o Cidade 90.